Mais uma atualização de pendrive grátis e sem vinheta, esse é o volume 2 de setembro e o link para baixar grátis está na descrição desse vídeo. Aqui no site continua com 3 formas de baixar, a primeira é parte única, é só clicar aqui, depois apertar aqui em download. A segunda opção é parte única também, está no Google Drive, é só clicar aqui, depois aqui, aí depois aperta aqui, fazer o download mesmo assim. E a terceira opção é dividida em 3 partes, você seleciona a parte 1, aí aperta em download, depois seleciona a parte 2, aperta em download, faz o mesmo com a parte 3. Agora eu vou mandar aqui um salve para as pessoas que estão ajudando com o Pix. E aí quando eu terminar o download, é só extrair, porque está aí uma parte compactada, estou usando aqui o Enra para extrair, depois que extrair é só enviar para o pendrive de no mínimo 16GB. E é só isso pessoal, até a próxima atualização. E é só isso pessoal, até a próxima atualização. E aí E aí E aí E aí E aí E aí